Estamos de volta Eber contra Marcos André Marcos André Marcos André Marcos André jogou no Marcelo 14 Vai escutar, escutar Vai lá, gente Vai entrar daqui a pouquinho Vamos lá, meus amigos O show tem que continuar Socorro É o carecudo Todo mundo agora é careca Olha o irmão do Mesquita Passou Escanteio Vai, agora eu vou Olha o gol Bateu na dona e perdeu o Messi Na cara do gol Ele mandou pra fora Quis mandar de canhota Ele mandou pra fora Vamos lá Vamos lá Olha o Sérgio passando aí Sérgio Vamos ver o que vai acontecer Luiz Ernesto Bruno, número 11 É de Max Jack Chan Esse é Marcos Marcos André Marcelo Cesário Que assina no Facebook Como Pedro Cesário Olha a jogada Não sei nem se é dele No Facebook Só sei que No grupo do Facebook Tem Pedro Cesário Sai o Roberto Amarante Sai o Luiz Mauro Entrou a Milka Sai o outro rapaz Também entrou o Valmir Entrou a Milka E Valmir Olha o Valmir Olha o Valmir aí Você vê o estilo do Valmir Valmir lembra o saudoso Quita Que jogou no Flamengo Foi medalhista de prata Jogou no Flamengo 87 Foi campeão brasileiro Parou o jogo Jogo parado Minha gente Ok Vamos ver o que vai acontecer Corners para o time do Dijon Jackson está indo para a área Amém Solta, vai ser cobrado Corner Afastou o Daniel Tá aí Rodrigo Rodarte Atrasa no Bruno Bruno número 11 Eber Alexandre Faustão, olha aí Ele é um cara que chuta muito bem de fora Alexandre Faustão mandou pro gol A bola vai pra fora Paulo número 6 Esse é Marcos André Acertou no Mauro Ih, o Mauro parou Jack Chan Vamos lá, vamos lá Os garotos são teus fãs aqui Meu pai fez uma jogada lindona Ele apitou o jogo do Flamengo já no Campeonato Carioca Ele é da Federação do Estado Vai, vai, vai Ele apitou Flamengo e Madureira Aí de vez em quando ele tá aqui Aí quando ele tá de folga Ele apita aqui nos Jogos do Marista Vamos trabalhar meus amigos Vamos ver o que vai acontecer É o time do Chico Verde e Amarelo do outro lado Verde e Amarelo Não, não O Rosa vai entrar O Rosa é diferente Vai ser daqui a pouco o jogo É de quanto minutos não é? 50, 25 cada tempo Isso aí é o João Messi Hoje não tá jogando bem Rodrigo toma dele É vida que segue Valmi Hoje o meu pai na primeira Deve ter uns poquinhos Vamos ver o que vai acontecer aí pessoal Vamos lá meus amigos O jogo continua Meu pai ainda não tocou na bola É, tocou pra fazer nada Atrapalhou Parou o jogo E o Valmi tá reclamando lá Tá querendo escanteio Valmi Tá reclamando de quê? É córner, o Valmi vai fazer a cobrança Se o Chico você passa daqui Você sabe que passar essa aí? Ela atrasa Alexandre Faustão Ele botou pro gol Ele gosta de chutar de fora da área Luiz Guilherme dependeu Aí lançou Mauro contra Evandro Mesquita Evandro Mesquita Ih, meu Deus Nenhum dos dois conseguiu ganhar a bola Aí o Bruno Eber Eber de novo Valmi Olha a jogada Vamos Tá terminando o primeiro tempo O time Mas eu não sabia que Que a gente jogou É involuntária Eu joguei com o pouco de jogo Teve uma falta Só se for aquela que Morrei Todo mundo Todo mundo vai morrer Agora Agora Zero a zero O gol não sai O gol não sai Tá difícil De um lado tanto pro outro Vamos Continuando O Messi Tá aí o Paulo Número seis Olha o seu travante Aí Não foi bem Vamos pro break Voltamos em seguida Segurado Segurado Tchau Tchau, tchau.